Não pare na pista, é muito cedo pra você se acostumar Não pare na pista, é muito cedo pra você se acostumar Amor, não desista, se você para o carro pode te pegar Baby, fomfom, neném, se você para o carro pode te pegar Não pare na pista, é muito cedo pra você se acostumar Amor, não desista, se você para o carro pode te pegar Baby, fomfom, neném, se você para o carro pode te pegar Você mexe tanto de louco virado E o mundo girando e a gente parado Eu venho em pé, amor, eu vou te levar Sem carro e sem medo, tu tarda a mudar Eu venho em pé, amor, eu vou te levar Sem carro e sem medo, pra outro lugar Não pare na pista, é muito cedo pra você se acostumar Amor, não desista, se você para o carro pode te pegar Baby, fomfom, neném, se você para o carro pode te pegar Você mexe tanto de louco virado E o mundo girando e a gente parado Eu venho em pé, amor, eu vou te levar Sem carro e sem medo, tu guarda-monta Eu venho em pé, amor, eu vou te levar Sem carro e sem medo, pra outro lugar E o mundo girando e a gente parou É muito cedo pra vocês acostumar A boca desista Se você para o carro pode te pegar Bebindo como bebê Se você para o carro pode te pegar Trabalho, mamãe, irmão Se você para o carro pode te pegar Partindo e tudo é idiota Se você para o carro pode te pegar Estanto assim eu e você Se você para o carro pode te pegar